Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu venho trazer para vocês mais uma colcha da Zila. Há uns dias atrás eu cheguei a fazer um vídeo já, falando das colchas que eu tinha comprado, né, do material, da qualidade, como ele é gostoso, como ele é bom, tão fofinho. Nossa, valeu muito a pena essa compra e eu voltei a comprar novamente, porque eu estou precisando, não que eu seja consumista, não gente, é porque minha família é grande mesmo e aí eu estou precisando. Dessa vez eu comprei uma colcha para mim e um edredom para minha filha. Eu ainda não abri, eu vou abrir aqui junto com vocês, para vocês verem a qualidade, ver o quanto ele é bom. Eu comprei pelo site, a entrega foi muito rápida, eu comprei na terça-feira passada, hoje é segunda-feira, hoje eu já recebi as colchas. Eu vou abrir aqui para vocês verem junto comigo, né, e assim, o preço, o preço foi muito bom, eu não achei caro, eu dei uma pesquisada antes, eu não saí comprando assim, não, então, pesquisei e falei, não, vou comprar na beba, porque o preço está bom. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Muito delícia, deixa eu abrir o gelador, deixa eu abrir o gelador aqui, aqui está a nota, esse aqui eu comprei para mim, nossa gente, que delícia, que gostoso, esse aqui é o de casal, o valor dele está num bom preço, a cor dele é blue, eu vou tirar aqui para vocês verem, ó, nossa, muito fofinho, gente, ah, que delícia, meu Deus, olha que coisa mais gostosa, hum, olha, muito fofo, hum, bem gostoso. Então, se vocês estão querendo comprar um edredom, uma colcha, olha, essa colcha aqui vale muito a pena, ela é bem fofa, olha, ela chega escorregada a nossa mão, de tão fofinha que é, olha aqui, olha, vê se vocês conseguem ver por aí, olha que coisa gostosa, nossa, muito bom para você apertar, olha que delícia, gente, nossa, eu vou te falar, valeu muito a pena essa minha compra, gostei muito, e esse aqui também, hum, só coisa boa, olha, chega a escorregar, até para dobrar é difícil, porque a gente vai dobrando e ele vai escorregando na nossa mão, olha, nossa, amei, muito gostoso, ó, quando você aperta aqui, ó, olha que delícia, agora eu vou abrir esse edredom de malha, olha que coisa, esse aqui é de solteiro, eu comprei para a minha filha, também estava no meio, num preço muito bom, vamos abrir, vamos ver, hum, coisa gostosa, ó, pela qualidade, olha, gente, ó, bem fofinha, vou tirar daqui, hum, é edredom malha, não é aquela coisa pesada, sabe, porque, ai, que delícia, gente, nossa, que gostoso, ele é azul por dentro, esse azul mais claro, qualidade dele, a costura, a gente conhece a qualidade, para quando a gente vê a costura, né, gente, olha que costura, que coisa gostosa, Então é isso, pessoal, está aqui a minha compra, novamente, que eu fiz pela Zelo, comprei pelo site, conforme já falei para vocês, e assim, o tempo de entrega é muito rápido, né, vale muito a pena você estar comprando, tá, você que está procurando, você não vai se arrepender, olha aqui, olha, dá para vocês ver daí, olha que delícia, vocês não vão se arrepender da compra que vocês tiverem que fazer pela Zelo, então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado das minhas compras, esse aqui foi do meu vídeo anterior, ainda tem o cinza, né, e é isso, pessoal, tchau, tchau! Tchau, tchau!